Lava a roupa, lava Tá lavando roupa, tá? Isso, lava a roupa Isso Lava a roupa É Já lavou a roupa? Isso Faz igual aquela iluminação do Rio, do Norte Olha, neném, sabe lavar a roupa Tá lavando roupa, Sara? Não Isso, lava a roupa Lava a roupa todo dia Que alegria Que alegria Isso Fala bem Não Chega Vai, tosse Isso Tchau Tchau Tchau